iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Opinião dos torcedores. Savinho faz declaração de impacto e torcedores do Atlético reagem online. Vai levantar a liberta depois da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no último sábado, na Arena MRV, o Atlético foca no Internacional na 25ª rodada, neste sábado, às 21h no Beira Rio. O time mineiro está atualmente na 9ª colocação com 39 pontos. O time mineiro já partiu para Porto Alegre para enfrentar o Colorado. Não é novidade que o jovem jogador da base de Savinho fez sucesso na Europa, chamando atenção, e sendo constantemente alvo de comentários dos torcedores do Galo. Acompanho o Galo com muita, muita frequência, ainda converso com o Rodrigo Caetano, alguns jogadores. Espero voltar um dia, estou acompanhando bastante, quero um dia jogar na Arena. Quero um dia voltar ao Galo, para fazer o que não fiz, disse o jogador ao 365 Scoréber. Ele vai voltar, e levantar a liberta para nós. Espero que ele não nos traia, como Bernardi fez. Ele vai destruir a Europa, e voltar para trazer muita alegria, foram alguns comentários dos torcedores do Galo. Pela seleção mineira, Savinho conquistou três campeonatos mineiros, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021, além da Supercopa do Brasil em 2022. 24 anos, formado em jornalismo, e pós-graduado em marketing, do interior de Minas Gerais para Selva de Pedra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto